Olá, queridas! Mais uma vez estamos aqui para pintarmos todas juntas, tá? Hoje eu escolhi para nós pintarmos uma uva, um cacho de uva. Vou começar pelas folhas primeiro, já comecei aqui essa aqui. Vou pintar essa folha, depois nós vamos pintar essa e depois as uvas, ok? Então vamos aqui, eu usei para essa folha, eu usei verde pistache, verde oliva, amarelo limão, vinho e essa cor aqui é a pitaia, tá? São essas cores que eu vou usar como cor de base, depois nós vamos retocar a luz e sombra, isso vai ser depois que secar a nossa pintura, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, essa folha que eu acabei de pintar, ela está por baixo dessa daqui, tá? Então eu pintei ela primeiro, ok? Agora nós vamos pintar essa que está por cima dessa e por baixo dessa. Depois então iremos pintar essa daqui, ok? Então vamos começar pelo verde oliva. Então, ó, eu vou passar aqui o verde oliva, aqui em volta dessas uvas e em volta dessa folha aqui, ó. Porque essa folha está por cima dessa, então está fazendo sombra para aquela que nós vamos pintar agora, tá? Então, relembrando, sempre tudo que está por baixo, tá? O elemento que esteja por baixo vai levar sombra, o elemento que está por cima leva luz, certo? Então vamos colocar aqui o verde oliva, ó, e puxar. Vamos esfumaçando assim, ó, puxando e esfumaçando. Agora já vamos entrar com o verde pistache, ó, e esfumaçando por cima do verde oliva e vamos puxando, ó, aqui pelo centro, que assim, tá? E agora vamos entrar com o amarelo limão nas bordinhas, ó, que está por cima dessa outra folha. Já é a nossa luz aqui, ó, já estamos iluminando essa folha que está por cima, certo? E, ó, colocamos a tinta do amarelo limão e esfumaçamos para cima do verde pistache, ok? Aqui a mesma coisa, ó, da ponta da folha, certo? E vamos puxando, ó. Colocamos a tinta no contorno, certo? Limpamos o pincel e, ó, esfumaçamos para cima do verde pistache. Aqui, ó, é o risco do centro da folha, certo? Vamos colocar verde oliva e, ó, esfumaçar, ó, para cima do verde pistache. Então, ficou aqui, ó, amarelo limão, verde pistache e verde oliva. Dá para ver as três cores, certo? Então, aqui nós vamos continuar, ó. Vamos continuar passando aqui, ó, o verde pistache no centro, ó. E esfumaçamos. Aqui que eu coloco um pouquinho, ó, para dar esse nuance aqui, ó, Para remeter a cor que nós vamos pintar a uva depois, ó, vou colocar aqui, ó, o pitaia nessa pontinha com um pincel sujinho do verde pistache, ó. Pego um pouquinho do verde pistache, ó, esfumaço junto, ó, deixando essa sujeirinha, essa nuance do pitaia, certo? Aqui nessa profundidade aqui, ó, eu vou botar um pouquinho do uva, mas é pouca tinta mesmo, gente, ó. Só um pouquinho, tá? E misturando com as cores, ó. Não vou deixar separação. Pegar um pouquinho do verde pistache, ó, e vou esfumaçar ali por cima do uva e do pitaia, ó. Certo? Ó, esfumaçando todas as cores, para uma entrar na outra e não haver separação aqui, certo? Ó, bem bonitinho, esfumaçando. Agora aqui, ó, eu dou continuidade na borda aqui dessa folha, ó, porque aqui não foi luz, então aqui é sombra. Ficou assim, ó, luz, sombra, luz e aqui é sombra. Vou esfumaçar esse verde oliva para entrar nas outras cores. Aqui onde eu coloquei verde pistache, vou colocar um pouquinho aqui no meio, ó, um pouquinho do amarelo limão. Um pouquinho, essa cor, essas tintas aqui vão secar, vão se apagar um pouquinho, por isso que depois nós vamos vir reforçar a sombra e reforçar a luz, dando sombra e luz seca. Ok? Beleza, então. Agora vamos fazer essa outra folha aqui, ela está por cima dessa daqui, vai ser o mesmo processo, tá? Então eu vou pintar a minha aqui e depois a gente volta para dar continuidade, ok? Então bora lá. Então meninas, vamos agora pintar aqui a uva. Já pintei um pedaço aqui, um pouquinho da uva, para dar uma adiantada para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas não se preocupa que eu vou ensinar vocês aqui, vou dizer quais cores que eu estou usando. Essas uvas mais clarinhas, eu estou usando o uva e o pitaia e o ocre ouro, tá? Estou usando para fazer essas mais clarinhas, tá? Uva, pitaia e ocre ouro. E para fazer essas mais escuras, estou usando só o pitaia com o azul petróleo, tá? O pitaia e o azul petróleo. Então vamos lá. É assim, a gente faz uva por uva, tá? Vou fazer uma clarinha agora aqui, ó. Nós vamos usar a cor uva para fazer a sombra. Eu vou aproximar aqui para vocês enxergarm melhor. Tá? Ó. Acho que está dando para ver, né meninas? Ó. Vou tentar não colocar a mão na frente. Então aqui, ó. Essa uva está por baixo dessas aqui. Então, ó. Eu comecei aqui pela ponta, porque a uva está uma por baixo da outra aqui. Até chegar aqui em cima. Tá bom? Onde está as folhas. Então eu vou pegar a cor uva, ó. Vou fazer a sombra dela aqui, ó. Certo? Limpo o pincel. Vou pôr um pouquinho de ócre ouro aqui. Limpo o pincel. E venho com pitaia contornando a bolinha da uva, ó. Vou contornar. Tá dando para ver, meninos? Aqui, ó. Eu vou contornar a bolinha da uva. Limpo o pincel para tirar o excesso da tinta. E vou esfumaçar, ó. Uma cor na outra. E vai ficar assim, ó. Desse jeito. Tá bom? Vamos fazer mais uma dessa clarinha, ó. Vou pegar o uva. Vou fazer a sombra. Porque essa aqui está por baixo dessas duas, certo? Então aqui nós vamos fazer a sombra. Vamos pegar um pouquinho do ócre ouro, ó. Bem pouquinho do ócre ouro. E esfumaçar aqui entre o uva. Vamos pegar o pitaia e vamos contornar, ó. Contornando e puxando, ó. Para cima do ócre ouro. Ó, contorna. Limpa o pincel para tirar o excesso da tinta. E dá uma esfumaçadinha. Tá vendo como que fica? É aquela azulinha mais clarinha do cacho. Tá? E não vamos deixar a tinta parada aqui, não, tá, gente? Vamos tirar essa tinta, limpa o pincel, ó. E dá uma esfumaçadinha para tirar essa tinta parada, certo? Beleza. Vamos fazer mais uma clarinha. Ó, uva de novo. Fazendo a sombra, ó. Porque ela está por baixo dessas outras. Limpa o pincel. Vou pegar um pouquinho do ócre ouro. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Na borda. Do meio para a borda. Agora, com pitaia, vou contornar a bolinha da uva. E sumaçar para dentro, ó. Contorno. Deixar a bolinha da uva bem redondinha, gente. Ó. Limpa o pincel. E sumaço. Tá vendo? Agora vamos fazer dessa escurinha. Da mais escura. Nós vamos usar o pitaia e o azul petróleo. O azul petróleo, ó. Será a sombra. Ó. Que essa está por baixo dessas duas, certo? E pega o pitaia sem limpar o pincel. Não precisa limpar o pincel, ó. Pega o pitaia e contorna a bolinha da uva, ó. Nós estamos usando o pitaia para as duas cores de uva. Olha. Olha como fica diferente mudando as cores da tinta. Olha a tonalidade que fica diferente de uma para a outra. E as duas estamos pintando com pitaia. Vamos pintar mais uma escura, ó. Sombra. Com azul petróleo. Só limpa o pincel no paninho para tirar o excesso da tinta. Agora vem com pitaia. E, ó. Contorna. A bolinha da uva. Para deixar bem redondinha. E sumaça. Puxando para cima do azul petróleo, ó. Vou continuar pintando aqui, tá? Essas outras. Quando estiver aqui pertinho, a gente volta de novo para fazer junto, tá bom? Só para adiantar para esse vídeo não ficar tão longo, tá bom, meninas? Já volto. Bom, meninas. Vamos terminar aqui essas quatro uvinhas que eu deixei agora por fim. Que está perto da folha. Tá? Vamos pegar. Vamos fazer aqui, ó. Com uva. Vamos fazê-las mais clarinhas. Na pontinha, uva. Um pouquinho de ocre ouro. Tá? E na pontinha, o pitaia. Contornando a uva. E esfumaçando. Tá? Desse jeito. Aqui agora vamos fazer também essa com uva. Desta maneira. Fazendo a parte da sombra com a cor uva. Um pouquinho de ocre ouro aqui na ponta. E pitaia. A gente contorna a bolinha da uva. E sumaça. Limpa o pincel antes, ó. E sumaça bem por cima do ocre ouro. E da cor uva. Certo? Vamos fazer essas duas agora aqui na cor mais escura. Que é azul petróleo. Essa aqui que está por baixo primeiro. Puxa com azul petróleo. E vem com pitaia. Contorna, ó. A bolinha da uva. Pra deixar ela bem redondinha. Ó. Aqui também ela está por baixo dessa. Limpa o pincel pra tirar o excesso do azul petróleo. E vem com pitaia, ó. Contorna bem. E sumaça, ó. Sempre limpando o pincel pra tirar o excesso da tinta. E sumaça o pitaia pra cima do azul petróleo, tá? Essa aqui também é azul petróleo, ó. Vamos contornar aqui a sombra. Que ela está por baixo desta. Certo? E vamos pegar o pitaia. Contornar a nossa uva. Bem direitinho. Pra deixar ela bem redondinha. O mais redondinho possível. Olhe. E sumaça. Limpa o pincel. Tirando o excesso da tinta. E esfumaça. E aí está a nossa uva. Agora vou afastar a imagem aqui pra vocês enxergar ela toda. Aqui está a nossa uva, tá? Eu já comecei aqui a iluminar ela com as cores dando a luz, tá? Vamos agora fazer isso. Antes eu vou dizer pra vocês que eu não falei. O número dos pincéis que eu usei pra pintar a folha. Foi o número 12. Pra pintar as uvas eu usei o número 8. E agora eu vou usar o número 6 pra iluminar. Tá? Um bem aparadinho velhinho que eu tenho bem durinho. Tá? E está bem velhinho. Bom, as uvas mais escuras, tá? Eu vou iluminar com o azul caribe. Certo? Essa é a primeira luz que eu vou dar. Azul caribe. Certo? E as mais clarinhas eu vou iluminar com marfim. Certo? E é desta maneira. Eu vou aproximar a tela aqui pra vocês verem direitinho como que eu vou fazer. Tá? Essa aqui é a mais escura. Certo? Essa aqui é a mais clarinha. Essa é a mais escura. E aqui tem as claras aqui no meio. Certo? Aqui é a mais escura. A mais clara. Eu fiz assim tudo intercalando, ó. Pra dar uma misturada aqui nas cores. Certo? Então eu vou falando aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a escura. Então eu vou pegar um pouquinho de azul caribe. E vou contornar a parte de baixo delas aqui, ó. Pra separar. Limpo o pincel. Pra separar uma da outra, ó. E dou uma esfumaçada com esse azul caribe, ó. Contorno. E esfumaço. Certo? Aqui em cima tem mais uma, ó. Eu contorno. Tá dando pra ver? Ó. Eu contorno. E esfumaço pra cima. Ó. Desse jeito. Tá? Ela vai dar uma secada e vai haver necessidade de a gente vir retocar, tá? Ó. Contorno essa aqui. E esfumaço. Tá vendo? Quando a gente passa essa luz, a gente define mais a uva. Aqui tá por baixo, aqui tá por cima. A gente define mais um pouquinho. Certo? Agora eu vou limpar só o pincel. Não preciso nem lavar não, viu? E vem com um marfim, ó. Eu vou iluminar essa daqui, ó. Essa aqui tá clarinha. Então eu vou contornar ela aqui, ó. E vou dar uma esfumaçada, ó. Tá? Olha só como ficou. Ela vai secar. E depois a gente retoca. Que a gente vai vir também dando brilho de luz nas nossas uvas também, tá, gente? Tem vários processos. Ó. Vim com azul caribe, tá? Que essa aqui é a mais escura. Ó. Essa aqui de cima também é azul caribe. Que ela é escura. Ó. Contorna a ponta dela. Isso. Massa. Não levo, ó. Não levo esse azul caribe até onde está o azul petróleo, tá? Nem quando eu coloco o marfim, eu não vou até onde está o uva. Que é a sombra. Tá, gente? Então vamos cuidar isso. Pra gente não invadir a sombra com a nossa luz. Agora com o marfim, ó. Vou separar essa daqui. Pouquinha tinta também, tá, gente? Detalhe. Muito importante. Muito pouquinha tinta. É só pra fazer uma fumacinha pra iluminar essa uva. Ó. Vamos contornar essa aqui. E ilumina, ó. Fumaça. Ó. Essa aqui. Limpa o pincel pra tirar o excesso. Antes de esfumaçar. Nunca esqueçam disso. Pra gente não carregar e não puxar muita luz. E não invadir aonde está a nossa sombra, tá? Temos que ter sempre esse cuidado. Ó. Contorna aqui. E esfumaça. Essas são as clarinhas. Estou esfumaçando com o marfim. Ó. Limpa o pincel. E esfumaça. Ó. Tem essa daqui. Limpa o pincel. Vem com o marfim. Tem mais essa daqui. Limpa o pincel. E dou uma esfumaçada. Certo? Agora vamos com o azul caribe. Tem essa daqui, ó. Está aqui no meio. Ela é escurinha. Ó. Azul caribe. E esfumaço. Nem limpei o pincel porque tinha quase que nada de tinta no meu pincel. Agora tem essa aqui, ó. Ela está por cima dessas. Limpa o pincel e agora esfumaço. Olha só. Como ela fica linda. Ó. E essa, ó. Ela está por cima daquela ali. Então, eu tenho que fazer esse detalhe aqui porque pega um pedacinho daquela outra. Limpa o pincel e esfumaço, ó. Agora eu faço essa. Contorno. Ó. Já não tem tinta no meu pincel. Então, eu posso esfumaçar sem precisar limpar o meu pincel. Pego mais tinta. Ó. E essa aqui está por cima. Limpa o pincel. E esfumaço. Como a gente faz uma por uma, a gente consegue ver qual que está em cima de quem aqui, tá? Ó. Contorno. E esfumaço. Olha como ela está ficando bonita. Ó. Vamos evitar de deixar essas tintas paradas aqui, gente. Então, vem com o pincel limpinho, ó. E dá uma esfumadinha, ó. Não vamos deixar essas tintas paradas aqui, tá? E fica melhor. Ok? Então, eu vou continuar fazendo aqui. Vou iluminar essa parte. Mas antes, já vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu vou pegar um pincelzinho meu aqui, que está bem já defeituosinho aqui. Que eu cortei ele bem fininho. Ó. Esse aqui é o número zero. Eu cortei ele bem assim, ó. Bem pontudinho. Fininho. Já próprio pra mim encostar ele sempre nas pontinhas, nos cantinhos. Eu vou pegar uma esquinha, que é quase que nada, de preto e vinho, tá? Quem tiver o berinjela, pode usar o berinjela, em vez de fazer isso aqui. Como eu estou sem o meu berinjela aqui, eu estou misturando uma esquinha de preto com o vinho, que dá quase a cor da berinjela. Certo? O que que eu vou fazer com esse preto aqui, que é a mistura de preto com o vinho? Eu vou vinho, ó, reforçar, vou misturar um pouquinho mais de preto, vou reforçar essa sombra que divide uma uva da outra, ó, e dou uma esfumadinha. É quase que nada de tinta, é muito pouquinho, tá? Só pra fortalecer essa sombra, separando melhor, tá? Uma uva da outra, ó, definindo mais essa divisão, tá? Mas não vamos deixar um risco, nós estamos, ó, vocês estão vendo que eu estou botando bem pouquinha tinta, ó, bem pouquinha. E dando uma esfumadinha ainda, ó, quase que nada de tinta, ó, tá vendo? E quando eu coloco essa sombra, olha como que destaca, como separa uma uva da outra. É uma esquinha de preto com o vinho, certo? Isso, se você não tiver aí com vocês a cor berinjela. Porque pode usar berinjela também, porque ele é bem escuro, também dá um resultado. Ó, dá uma sombreadinha e já fica lindo. Destaca bem a nossa uva. E assim a gente vai fazendo em todas, pra separar uma da outra, certo? Ó. Eu vou fazendo as minhas aqui, vocês vão fazendo a de vocês, e a gente já se encontra na próxima etapa. Pra não estender muito esse vídeo, tá bom, meninas? Já volto. Já dei uma boa adiantada aqui, tá? Já sombreei, como eu mostrei pra vocês, com a misturinha do preto com o vinho. Sombreei todas elas aqui, ó, definindo a sombra e a separação de cada uma. Então, agora vim com o marfim e iluminei um pouco cada uma delas, ó. Vamos fazer aqui pra vocês verem, nessas aqui. Porque já secou aquela luz que nós fizemos. Agora nós vamos reforçar com o marfim. Tá? Deixei essas aqui pra vocês verem. Da seguinte maneira. Ó, vou aproximar aqui a tela, pra vocês verem melhor. Ok? Ó, a gente coloca... Um pouquinho. E ó, essas aqui, na verdade, eu já até coloquei, tá? Essas aqui, como vocês estão vendo, ó a diferença. Essas aqui eu não coloquei. Então, eu vim colocar, ó. Coloco a luz, limpo o pincel pra tirar o excesso e ó, e sumaço. Colocamos aqui. Um pouquinho a tinta, tá? Limpo a tinta, tá? Limpo o pincel pra isso amassar. Nessa aqui. Mesmo aquelas que a gente colocou o azul caribe, tá? Tanto a mais clara, como a mais escura, nós agora estamos iluminando, fazendo uma luz seca com o marfim. É pouquinha tinta, tá? Tanto que a gente coloca, ó, e a gente não cobre o azul caribe que foi colocado aqui. Tá vendo? Essa aqui só vai aqui embaixo. E a gente esfumaça. E a sombra dela tá ali em cima. Tá? É dessa forma. E aí que eu também já dei uma adiantada na finalização de duas folhas. Fiz umas gotinhas. Fiz umas gotinhas. Vou ensinar vocês aqui. Só adiantei bem aqui o trabalho pra não, realmente, não ficar muito longo esse vídeo, que senão fica muito cansativo pra assistir. Ó. Porque a pintura é assim, gente. A gente vai pintando, aí espera secar, aí dá um retoque aqui e ali, né? É desse jeito. Que depois que seca, a gente vê que tem que dar um retoquezinho na pintura. E quando a gente tá fazendo vídeo, fica complicado a gente fazer tudo isso, toda essa etapa de uma vez. A gente tem que esperar secar, né? Então é isso aí, ó. Dei uma retocada na luz, tá? Depois que a gente faz isso, a gente vai vir com o branco. Aí que nós vamos colocar o branco. Mas é muito pouquinho, tá, gente? Ó. No cantinho do pincel. Ó. No cantinho do pincel, tá? Eu faço um pontinho. Ó. Mas eu não gosto de deixar esse pontinho. O que que eu faço? Eu limpo o pincel e dou uma esfumadinha nesse pontinho. Ó lá. Certo? Eu venho de novo e pingo um pontinho em cima do esfumadinho que eu dei. Bem pequenininho. Vamos fazendo os outros também, ó. Tudo no mesmo sentido. Ó. Limpo o pincel e vou esfumassar isso aqui. E agora eu venho e em cima do esfumadinho coloco uma pintadinha. Ó. Vou esfumassar isso aqui. No branquinho. O branquinho é só pra isso. Ó lá. Aqui, aqui, aqui. Limpo o pincel e esfumaço. Ó. Venho de novo e coloco uma pintinha em cima do esfumadinho. Limpo o pincel e esfumaço. Agora eu vou lá e coloco de novo uma pintinha em cima de cada lugarzinho que eu esfumassei. Limpo e esfumaço. Venho aqui. O pincel e esfumaço. Isso. Fumaço. Coloco. Fumaço. Fumaço esse aqui. Coloco. Ó lá. É desse jeito. Olha como fica. Elas ficam gordinhas, dá aquele volume, né? E esse pontinho de brilho dá um tchan nelas, né? Aqui eu vou colocar nesse aqui também. Já apagaram. Olha que lindo que ficou, gente. Gostaram da minha uva? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra gente, né? Porque isso ajuda na divulgação do nosso canal. E também eu fico sabendo se gostaram ou não, né? Aí a gente faz mais vídeos dessa forma. Aproveitem também pra compartilhar com as amigas de vocês, né? Pra ajudar quem tem interesse de pintar, aprender a pintar, né? Deixo o comentário de vocês que eu gosto muito de ler e respondo com o maior carinho. Ó, agora eu deixei essa folha pra nós fazer junto, terminar ela junto, tá? Porque eu já fiz essas duas. E deixei essa aqui pra nós terminarmos junto. Eu fechei aqui o marfim. Nós vamos usar o marfim. Tá? Da seguinte forma. Primeiro, vamos usar aqui, eu fiz uma misturinha com verde pântano, não, verde pinheiro, com um pouquinho de preto, porque eu tô sem o meu verde pântano aqui. Mas se vocês tiverem, aí o verde pântano pode usar pra fazer essa parte que eu vou fazer agora. Que é sombriar de novo, ó, outra vez. Essa volta aqui, ó. Dessa profundidade que eu dei aqui. Então nós vamos aprofundar aqui, ó. E esfumaça. Não deixa essa linha de marca. Limpa o pincel e dá uma esfumaçada. Até acabar a cor aqui, ó. O pincel tanto seco, nem estende muito. Toda a voltinha aqui, ó. Onde tá a sombra dela, né? Ó. E vamos colocar aqui no meio também, no lado da sombra. Limpa o pincel. Dá só uma esfumaçadinha aqui. E tá bom. Aqui nessa parte onde ficou a sombra aqui, ó. Vamos passar um pouquinho. Limpa o pincel. E dá uma esfumadinha assim, ó. Pra dentro. Aqui também. Tá bom. Vamos lavar o pincel. Vamos chegar mais pertinho pra vocês verem. Puxar aqui. Cuidado pra não cair tudo que eu tenho aqui na mesa. Eu vou puxando, aproximando, quando eu vejo cair tudo. Ó. Marfim agora, tá? Na parte da luz aqui, ó. Vou colocar um pouquinho só de marfim. Coloco, ó. Só fumacinha. Só um pouquinho de marfim, ó. E vamos esfumaçar aqui na parte da luz, ó. Tá? Desse lado aqui também, onde era a luz, ó. Vou colocar um pouquinho. Isso aqui é luz seca, tá, gente? Ó. O trabalho todo tá seco e eu tô passando. Agora o marfim pra iluminar. A gente coloca um pouquinho de tinta, ó. E esfrega bem o pincel. Esfrega bem. Pra não ficar marca, pra ficar só a fumacinha, tá vendo? Pronto. Agora, aquela misturinha que eu fiz de verde pinheiro com um pouquinho de preto, eu vou diluir ela um pouquinho mais. Um pouquinho de água, eu coloco, né? No meu pratinho. E vou trabalhar agora com um liner, tá? Aí você usa o liner da sua preferência, a sua marca, né? E vem trabalhando isso aqui, ó. Fazendo os detalhezinhos do contorno da folha. Olha só. E fica bonitinho. Olha que folha linda. Então, agora, vamos continuar aqui, ó, com a nossa misturinha do verde pinheiro com o preto. Vamos fazer esses detalhes aqui, ó. Tá? Um detalhezinho que sai do caule, da parreira. Pra que o liner deslize assim com a tinta, nós temos que diluir um pouquinho a tinta. Porque se não diluir, ele não fica assim fácil de passar, tá? Então, por isso que nós temos que diluir. Sempre coloca a tinta, toda hora carregando, porque é de pouquinho a pouquinho. E aí você deixa o pincel bem na pontinha, que é pra ficar fininho. Se você apertar o pincel liner, ele vai ficar com o traço dele grosso, né? Tá? É isso aí. Agora, nós vamos fazer esse galhozinho aqui, ó. Esse galho. Vamos preencher ele aqui com o rústico. É o rústico e o verde oliva. Vamos pegar o rústico, pegar o verde oliva aqui. Vamos fazer assim. Aqui nessa parte aqui, desse lado, passamos o rústico. E agora, o verde oliva desse lado. E vamos esfumar sal um no outro. Ó. As duas cores. Fica o verde, fica o rústico desse lado, desculpa. O rústico e aqui o verde oliva, tá? E aqui nessa ponta aqui, o rústico. Desse jeitinho. Fica o rústico. Fica bem. Pra preencher bem a trama do pano. Agora, a gente vai pegar o marfim. Vou pegar esse outro pincelzinho, que a cerda tá bem durinha. E vamos fazer assim, ó. Vamos colocar a tinta aqui, desse lado, onde tá o rústico. Tá? E vamos, ó. Fazer esse movimento, ó. Desse jeito. Com o pincel. E, ó. Dessa maneira. Tá? Depois a gente coloca aqui. E dá uma esfumaçada. Ó lá. Tá? Desse jeitinho aqui. Só. Só isso. Agora, vamos fazer uma gotinha pra nós finalizar nosso vídeo. Nós vamos usar aquela misturinha de verde pinheiro com preto. Ou você usa o pântano, tá? Por quê? Porque nós vamos fazer aqui na folha. Que é a cor mais escura que nós usamos. Então, vou fazer uma gota aqui. Vou aproximar a tela aqui pra vocês verem bem direitinho como que eu faço. Ó. A gente faz uma meia lua. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Uma meia lua aqui embaixo. E esfumaçamos pra baixo. Agora, aqui em cima, ó. Fazer outra meia lua. Mas, ao contrário. Puxando pra baixo. Aí, vamos pegar aqui no pão pincel. Agora, vamos pegar o branco. Aqui por dentro, ó. Passamos o branquinho. E damos uma esfumadada. Não é, uma esfumadada, né? Mas, bem pouquinho, ó. Bem pouquinho a tinta. Ó. Damos uma esfumaçadinha pra dentro. Deixando a gotinha redonda. Vamos arrumar aqui. Bota mais um pouquinho. Ó. Pra isso, eu utilizo esse pincelzinho que eu cortei ele bem pontudinho. Me facilita bastante pra fazer a gota. O número zero. E eu cortei dessa forma. Vou fazer outra gotinha aqui, ó. Aqui, eu acho que vai dar pra vocês verem melhor, ó. Uma meia lua. Limpo o pincel. E esfumaço aqui pra baixo, ó. Certo? Pego mais um pouquinho de tinta, ó. Faço uma meia lua acima dele, ó. Pequenininha. Limpo o pincel. E esfumaço pra dentro. Tá? Aí, naquele meio ali delas, ó. Eu faço com o branco, ó. Passo o branquinho aqui por baixo e puxo pra cima. Vou pegar um pouquinho mais do verde pântano aqui. Que, na verdade, eu estou usando o verde pinheiro misturadinho com o preto que ficou o pântano. E agora, eu faço uma pontinha ali. Tá a gota pronta. Vou fazer mais uma. E vocês podem fazer várias gotas aí, quantas vocês quiserem. No trabalho de vocês, tá? Vou fazer mais uma aqui. Pra nós finalizar esse vídeo. Meia lua, ó. Meia lua. E esfumaço pra baixo. E faço outra meia lua acima dessa, mas viradinho ao contrário. E puxo pra dentro. Limpo o pincel. Venho agora com branco, ó. Um pouquinho de branco. E coloco nessa parte aqui, ó. Em cima, na... Em cima... Acima, né? Acima da de baixo. E esfumaço pra cima. Opa, desculpa. Balancei meu pedestal aqui. O suporte. E ali, ó. Pus uma pontinha ali de luz. E tá feita mais essa gotinha. Agora eu vou aqui afastar pra vocês verem... Como tá ficando. O nosso caixa de uva. Vou puxar pra cá. Tá dando pra ver tudo, ó. Vou levantar mais aqui. Pra vocês verem. Olha aí. Agora dá pra ver, né? Pra finalizar totalmente aqui, o que que eu fiz? Eu sombrei aqui na volta do cacho o amarelo-limão. A gente pega um pouquinho de tinta, tira o excesso no pratinho e vem, ó. Tá tudo seco. Só colocar aqui e esfumaçar com movimento circular. Tá? Isso nós vamos fazer só aqui na volta do cacho da uva. Aqui. Fiz por toda a volta do cacho. Agora eu vou vir só aqui, ó. Nesses... No meio aqui das folhas, ó. Nessa parte, nesse cantinho. Aqui nessa parte também. Ó. Nesses cantinhos. Tá? E aqui... Finalizando mais um trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, deixar um like pra nós. Compartilhem, comentem. E não... Quem não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E não esqueçam de... Acionar o sininho pra vocês ficarem recebendo nossas atualizações. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto